As pessoas têm noção, né? Aconteceu alguma coisa que te traumatizou, assim, que você falasse, puxa vida. Pô, essas que ela falou aí... Não, mas tô dizendo, mas de repente aconteceu com você, assim, uma coisa que... Que de repente você falou assim, puxa, esse dia foi uma coisa... Aconteceu muito, aconteceram muitas coisas, assim, chatas. Já teve stalker, deu ter medo. Ih, o cara ficou atrás de você, mas assim, na internet ou... Na época não tinha internet. Era na rua mesmo? Hoje em dia é menos, né? Eu vivo isso menos, mas na época tinha um cara que ele interfonava pro meu apartamento. Eu morava num apartamentozinho, ali na farm de Amoedo, que era um prédio que não tinha porteiro. Sei. Eram três andares. Aquele amarelinho? Não, não é aquele amarelinho que tem ali. Ele já foi do lado da Amoedo. Pode falar Amoedo? Não. Pode falar. Pode falar. Se é um grande de esquina, aquele grande de esquina, não. Não, é um bem pequenininho. Não importa, senhor. Sim, tá. Vai na história. Pô, você vai pra Amarelinho, vai pra pretinho, pô. E aí, era um apartamentinho que não... Era quarto e sala que eu morava. E o cara... E a minha janela não dava pra lugar nenhum. Não tinha da onde ele me ver. E eu acordava e ele mandava um SMS na época. Você tá linda com essa calça branca. E eu falava... Fudeu. Caraca. Aonde que esse cara tá? Tive que mudar do apartamento. Caramba. Tive que ir pra um outro apartamento que tivesse... É... Porteiro. Porque eu ficava com medo de sair na rua. Entendeu? Caramba, cara. Morava sozinha. Que isso, bicho. E... Ah, e já escutei, assim, pessoas falando, assim, depois, na época da internet, né? Uhum. Queria que você fosse dormir essa noite e não acordasse amanhã. Como é que é? Queria que eu morresse, sabe? Isso é muito pesado. Mas por que isso? Do nada. No momento dessa... Nesse momento de política. Eu acho que quando eu fiz aquele vídeo que viralizou, que merda, que merda. Aham. Eu acho que foi isso. Sim. Qual o vídeo desse vídeo? Muita gente que fala... Tchau, 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 tchau.